E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje com o Bully Scholarship Edition para gravar essa nostalgia, tá? Galera, quando entrar no jogo eu vou conversar mais com vocês, tá? Mas o meu gravador ele cracha, às vezes, aqui no Bully, não sei qual é o caso, tá? Mas vamos gravar, vamos iniciar um novo jogo e depois a gente conversa melhor. Como eu disse antes, Jimmy, por favor, sejam bem-vindos ao seu novo stepfather. Ok, jovem, eu adoro que você é dois mais velho como meu avô, e você é gordura e gordura. Isso é suficiente! Eu já tive isso com você, você pequena! Você me enganou a sua mãe! Eu tenho half a mind a bit, você... Half a mind is right! Suddenly, ele percebeu... Eu não acredito, você, pequeno monstro! Nós vamos lidar com você quando nós voltamos de nosso ano de novo. No ano de ano. Aqui estamos, jovem! Falei, 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 falei! Falei, Jimmy! Eu vou pensar em você de nosso navio de nosso navio. Show de bola, bem-vindo a Bullworth Academy. Vamos lá. Eu não posso acreditar isso. Você deve ser o garoto de Hopkins. De onde você veio? Nós esperamos você. Bem-vindo à Bullworth Academy. Eu tenho certeza que você será muito feliz aqui. Muito feliz, de verdade. De qualquer forma, eu não posso passar minha vida esperando para os garotos pequenos garotos. Eu tenho um homem para fazer feliz. O Headmaster está esperando você, Hopkins. No seu estudante. Ok. O seu estudante está lá, garoto. No edificio principal. Não deixe o Dr. Crabblesnitch esperando. Ele é um homem brilhante. Brilhante. Show! Já pegamos aqui o controle do Jimmy. Galera, o jogo está a 60 quadros por segundo, tá? Pelo seguinte, cara. Você instala ele e você não tem... Ó. O áudio eu deixei. Desse jeito um aqui, tá? Vou colocar o headset. Para ouvir melhor. Bom. O que é que acontece, pessoal? Olha, eu vou tirar o headset aqui. Ficar melhor para mim. O jogo ele vem travado a 30 fps, bugando o cenário e tal. O que que aconteceu? Fui pesquisei no YouTube. Você também pode pesquisar e achar, tá? Desbloqueei os 60 quadros por segundo. E otimizei o jogo, ou seja, não vai dar lag. Então vamos lá. Já configurou os controles aqui. Tudo bonitinho. Assim está batendo. Legal. Tá. Vamos lá. O jogo está a 60 quadros por segundo em HD. Eu queria botar ele em Full HD, velho. Deve ser lindão. E já temos praticamente 5 minutos de vídeo. Eu vou gravar 20 minutos. Olha os gráficos desse jogo, velho. Estou jogando aqui a versão de PC. Tem a de Xbox. Eu já seria a versão de Playstation 2 duas vezes, tá? Opa. Deixa eu vir logo para cá. Ah, sim. Então você deve ser Hopkins. Ah. Uh-huh. O que? Uh-huh. O que? Eu disse sim, senhor. Muito bom. Agora, deixa eu ver. Você fez muitas coisas malas, não é? Vandalismo, grafite, línguas malas, violenta conducta, desrespecção de staff. Oh, eu estou com medo de você, Hopkins. Vamos, dê-me um descanso. Sim, eu nunca conheci um garoto como você. Nunca em toda minha vida. Hopkins, você é o garoto mais malas que eu encontrei. Diga-me, por que eu deveria gastar meu tempo com você? Não sei. Porque é minha chamada. É o que eu faço. Você excel em causar problemas, e eu excel em fixar os garotos como você. E fazer você ser um membros de nossa comunidade aqui na Academia. Eu tenho um bom sentimento sobre você, garoto. Um sentimento que você e eu vão ser amigos grandes. Você mantém esse nariz, garoto. Ou eu vou secar mesmo. Miss Danvers, você ainda volta? Sim, Headmaster. E eu tenho seu tia. Você é bom para mim, Miss Danvers. Não é mais do que você merece, Headmaster. Take nosso amigo Hopkins aqui e mostre ele ao escolar. E mostre ele ao escolar. E se torne ele bem atado. Certamente, Headmaster. Vá, garoto. Eu não tenho toda a dia. E garoto, lembre, você vai ter um nariz. Então, mantenha a nariz, ou eu vou secar para você. Então, aqui eu estou, em provavelmente a pior escola do país, cujos alunos são nada mas alunos de armazenamento, cêreos de cêreos, cêreos de cêreos, e cêreos de cêreos corporais. Realista. E esse antigo cêreo acha que ele pode me matar? Nós vamos ver, meu amigo. Eu só dou as pessoas o que eles têm que vir para eles. Onde está seu uniforme? Então, fazemos novos amigos e inimigos. Saia daqui, criança. Galera, jogar Bully a 60 quadros é maravilhoso, velho. Olha isso, velho. Deixa eu pegar isso aqui. Elásticos. Se você juntar todos, você pega uma bola de elásticos, tá? Sem precisar usar cheat. Vamos lá. Depois eu te converso um pouco mais sobre o jogo. Ou vai dar para conversar? É, dá para conversar daqui. Bom, o jogo foi lançado em 2005, tá? Ahn... Pro... Pro Playstation 2, Xbox 360, se eu não me engano tem a sua versão e tem para PC. PC semelhante a de Xbox 360, tá? O jogo é mais completo. Nossa, tem que ir para o vestuário, velho. É isso. Ahn... O que acontece? A versão de Playstation 2, ela é reduzida até no conteúdo do próprio jogo, tá? As matérias do colégio, etc. E vamos aqui antes, tá? E vamos aqui antes, tá? Boa, velho. Boa, velho. É sério, velho. Botei para bater no mouse, porque não estava no mouse. Peguei ele. cera. Batei ele. Batei a 60 FPS é maravilhoso. Tomei esse chute. Vem, vem. Ó, tirou a base. Ahn, finalmente, um jogo de atraso. Falei a 60 FPS. Vem, venha, venha. Um jogo de atraso. Vem cá, Vem cá. Eu não vou esquecer! Eu nunca vou esquecer! Eu vou te dar de volta! Você está morto, novo filho! Morto! Você! Descubra! Isso é suficiente! Descubra! Por que você não está em seu uniforme, jovem? Vá mudar imediatamente! Qual é? Vem me trocar, sim! Qual é? Vem tomar um soco do Rusellf, né? Esses personagens que vocês já conhecem! Pô, mano! Ei, você é o novo garoto! Sim, o que é para você? Você é amigável, não é? Dê-me um descanso, perfeito! Ei, relaxa, amigo! Você está todo esticado! Vá mais fácil, eles te colocaram em medicamentos! Eles fizeram para mim! Pessoal, você me sentou louco! Isso é fascinante! Agora eu me sinto desculpa! Eu disse relaxa, amigo! Descubra, cara! Escute-me, velho duro! Você chegou na escola mais difícil do país, e eu estou oferecendo ser seu amigo! Pessoal! Pessoal, a cutscene começou estranho porque o jogo crashou na hora, velho! Na hora! O que está lá na cutscene! É o pior momento, tá ligado? Para crashar é no momento da cutscene, velho! É o mal rápido, velho! É a melhor hora de poder salvar! Vamos aqui! Esperamos crachar agora! Vamos aqui na... Nos guarda-roupa! Show de bola! Ahn... Shift, né? Legal! Outra cutscene! E aí, como você está? Você deve ser o novo garoto! Eu sou Pete. Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, e não me perguntar como eu estou fazendo. Eu estive aqui cinco minutos e já as pessoas gostam de me morto. Mesmo meus pais não me odeia tão rápido. Bem, bem-vindo ao Bulworth. É um desculpa. Ótimo! Eu fui expulado de qualquer lugar de certa. Sim! Eu fui expulado de qualquer lugar de certa. Porque eu estou muito ruim. Descubra o ato duro, velho! Ei, o que é o problema? Bem... ADD, principalmente. Mas também a vida. Minha pais, a escola, a civilização ocidental. Mas, realmente, honestamente, enough sobre mim. Oh! Eu vejo que você conhece o mascote do dorme. Senhoras e senhores, eu te dou a Femboy. O garoto mais jovem na escola. Petey, você não tem alguns amigos imaginários para me desculparar? Por favor, não me deixe alone, Gary. Olha você! Me deixe alone, Gary. Eu sou realmente self-importante agora que eu finalmente peguei a pubertura. Qual é o seu problema? Eu estou apenas sendo bom com o novo garoto, enquanto ele passa por Bulworth, na sua viagem inévitável para a prisão. Olha, eu tenho que desculpar. Vocês gostam de sair daqui? Oh, agora veja o que você fez, Pete. O Jimmy já não pode te manter. Estamos aqui com o uniforme do Colásio. E vamos para uma nova emissão, velho. É impressionante como o Bull, eu não sei se é porque ele está com 60 partes por segundo, que ele está travando com o meu gravador. Estou ali pancada, velho. Eu não admito uma zombaria na hora dessa, velho. Está cedo. Vamos lá. O Ned. Dá para achar um copão nele, velho. Dá. Mas não vou fazer, não. E vamos para a missão. Para a próxima. Tem algo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Os novos estudantes. A sala do diretor fica no segundo andar. E papap, ppp. Legal. O Ned diretor está bem investido. Tá. Vamos lá. Jogou 60 quadros, é bonito. Agora o problema é ele crachar, mano. No momento da cutzinha, tá. Isso é muito ruim. Está renderizando umas apps e tal. Vamos lá. Esta é a sua escola. Hum. O que você vai fazer, Jimmy? O que? Deixa eu te mostrar. Eu não queria fazer isso, mas você me empurra. Ah, eu não vou resistir. É que eu vou ter que bancar ele. Tem mais dois aqui? Vem cá. Vem. Dá para ouvir o barulho do meu molde, do meu click, eu acho. Dá para ouvir o barulho do meu molde, do meu click, eu acho, hein. Pronto, agora eu posso continuar. Cadê? Olha só. Este é o armário do Russell. Você sabe, o grande ape que quase te colocou no hospital. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou ter que conversar com o cara. Vamos lá. Hum. A maioria dos fortuna irão querer. Eu vou ter que dar meu money para ele. Eu vou tomar um ralacô, claro. Olha o tamanho da mão do cara, velho. Da mão ralacô. Mas o jogo nos ensinou. Show de bola. Vem, vamos armar e roubar esse armário dele. É, eu acho que é com o mouse que gira. Não deixe o prefeito ver que você rompe as regras. Eles te culparem. Não está girando muito rápido. Fica de bola. Vamos roubar alguma coisa. É bom, né? Bullworth. O seu confusômetro está à direita do radar. Suas confusões fazem com que eles... Os monitores são o poto vermelho do radar. Cuidado com eles. Lá vem ele. Vocês tentaram te pegar. Se te virem. Sabemos disso. Se esconder aqui, não é isso? Vamos lá. Era a letra F, se eu não me engano. Viu de bola. Dá para sair. Vamos lá. Cadê o Gary? Jimmy, por aqui. Vamos lá. Estou com medo do gravador da Evil de novo aqui. Galera, depois desse jogo aqui eu vou gravar CDZ para vocês. Está dublado ainda. Oh, cara! Tem aquela estranha chique Eunice. Vamos ter um pouco de divertido com ela. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos conversar com a Eunice. Vamos lá. Ser um garoto legal. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Uh, shift, né? Legal? Ele pegou os bumbuns dela. Vamos lá. Vamos recuperar esse negócio. Nossa, esse jogo é 60 quadros é um negócio maravilhoso. Sério. Banheiro, banheiro. Tem duas opções de pegar esse chocolate de volta. Ou é batendo nele. Uou! Pegue esse negócio estúpido! É isso! Peguei! Ah, nem precisei. Show de bola! Ou você negociava com ele e dava um dinheiro. Ou batia nele. Ou fazia isso. Malvadeza! Vê esse jogo é 60 quadros se possível. É maravilhoso. Estou repetindo muito. Vamos lá. Fechou a colabes. Chegou. Ah! Quero sair? Ele sentou suas algumas pessoas. Um beijo. Um beijo! Sheesh! Eu vou me lembrar de tudo sempre! Na verdade eu senti-o. Deve fazer um canto. Vamos lá! Vamos mostrar aqui quem está aqui! O meu Deus! É isso que você sabe. É isso mesmo! Isso é um grande chance. A apresentação de um novo cenário. Por lá são os gregadores. Eles pensam que são difíceis. Ou, pelo menos, tentam parecer difíceis. Eu não recomendo eles, pelo menos não ainda. Eles ficam no carro do carro. E, por último, não o menos, os jogadores. Esses caras governam a escola. Definitivamente, evitem eles. Tudo bem, eu não tenho medo de alguns monqueiros malditos. Você aprende. Vamos lá, vamos lá. Você está aqui para aprender. Não para aprender. Não para vagabundear. A aula é... A escala de química. O ícone do radar indica onde está a sua classe. É muito bom jogar esse jogo traduzido também, né? Que eu zerei sem estar traduzido. Aí você fica voando na história. Mais uma série que eu recomendo é do Funk Black Cat. Do Funk, velho. Só não vou botar na descrição. É muito fácil achar. É bullying, Funk Black Cat. Vamos lá. Aula de química. Nossa, não nos queria na aula. Sim, minhas instruções que eu preciso. Agora eu não sei como é que... Não lembro das teclas. Ah, tá. Show de bola. A. W. A. S. S. D. A. Não, velho. Ah, eu errei um negócio fóssil desse. Vamos lá. De novo. Vou parar de ficar brincando, velho. É porque eu me perco na posição da luta. É porque desse jeito é mais fácil, ó. Pra cima, pra cima, pra baixo. Tá entendendo? Um trabalho acertado, James. Vejo você na próxima aula. Ah, agora me quer, né? Na aula. Bombinhas disponíveis. É porque, mas... Simples. Já podemos alterar, ó. Que é oque? Que é um... Que é um... Que é um... Que... Que é um... Que é um... Que é um... Ah, essa é um ignorante! Deve ver se dá pra fazer alguma coisa. Que é um ignorante. Feito. Vá lá. Opa! Não, não vi o cara aqui. Corre. Engraçado que o Dime, ele tem... Como posso falar... Ih, rapaz... Ele tem um... Ele não cansa, né? De nadar ou algo do tipo. Bom, tem uma loja aqui, que é o do colégio, que eu vou dar uma acessada. Taquei cabeça, eu não vou comprar nada, apesar de que eu quero comprar alguma coisa aqui. Tem sempre um traje que eu uso. Ou usava. Aos pés não dá, ta de boa. Calça do ginásio. Tem um pulso aqui, um bagulho, as ives. E a camisa, velho. Eu joguei tanto esse jogo, que depois de zerar eu comprei todas as roupas, fiz todos os serviços e geraram. E a televisão ligou. Pera aí que eu já volto. Bom galera, voltei, é porque minha internet está de manutenção e a TV estava no YouTube, velho. Aí voltou ali. Tá. O melhor combínio é esse aqui, ó. Só que eu não vou usar. Tá bom? Não vou usar pelo seguinte motivo. Ganhamos um negócio do Bruce. Do céu, né? 50. Show de bola. O sapato não precisa, né, velho? Show de bola. Space. Space do meu teclado aqui está quase saindo, que na verdade não é meu. Vamos lá. Doze minutos. Com um corte, dá um total de quase 20. Não é isso? Vamos para a próxima missão. Mas antes eu vou dar um corte que eu vou lá pegar esse boné do Bruce. Vou usar, velho. Bom galera, voltando aqui, coloquei o boné, né? Tá, aproveitei para salvar e tá tendo aula, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aula de quê? Inglês. Como você ousa me dar uma voadora dessa. E antes da missão, vou fazer essa aula de inglês. Vou tentar, pelo menos. Quero treinar. E depois de fazer a missão, encerro o vídeo, tá? Para ficar bem legal. Vamos lá. Aula de inglês. Eu lembro de algumas coisas. Só não lembro de tudo, velho. Hum, olá, classe. O currículo escolar exige que você faça esse trabalho de um vocabulário. Por que você não acaba com eles aqui na sala de aula? Porque você não acaba com eles aqui na sala de aula. Vamos lá. A primeira palavra que eu estou pensando aqui é... Me... Melo. Show de bola. Tem... Já que tem LOL, mano. Não tem LOL. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Low. Show de bola. Ah... Molly. Show. Show. Pensa em outra aqui. Lemos, será que tem? Não tem. Hum... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Meio. Será que teimou, velho? Teimou. Ah, não, mano. 40%. Deixa eu pensar em algo aqui. Hum... Que tal... Não tem. Vou botar aqui... Será que existe, velho? Isso aqui não tem. Pera aí. Não tem. Não tem. Não tem. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma. Show. Só não vou achar tudo, né, velho? Vou botar... UEL, né? Será que tem MEL, velho? Não tem. Não tem, James. Vou botar aqui... Achei. Show. Já estamos com 50%, velho. Mas vamos tentar desvendar as outras, né, velho? Vamos lá. Não tem. Lei. Não tem. Lont já colocou, não foi? Então, deixa eu inventar algo a mais aqui. Vamos lá. Não tem. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá na noite, pô. Algumas palavras. Lol não tem, né? Hum... Deixa eu misturar essas letras aqui. Olha. Não tem. Não tem. Loli. Será que tem Loli? Não tem. Não tem. Não tem. Aqui tem, ó. Show. Deixa eu variar mais uma vez. Level, sai do tempo. Não tem. Wow, me. Nossa, velho. Deixa eu variar mais uma vez. É uma boa tática essa aqui, galera, pra você. Acertei? Mais uma? Não. Não. Acho que não. Hum... Olha aí, velho. Show! Bem feito, James. Que bola. Passamos, velho. Isso aí, James não. É Jimmy, né, mano? Ou é os dois. Vai saber. James, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Você tem uma habilidade de pedir desculpas. Ah, que diabo. Por favor, você não quer fazer isso. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Desculpe-se com os estudantes que te aborreçam. E eu não quero isso. Tá bom? Todos me aborreçam. Olha o professor aí. Ah. Vou fazer mais uma missãozinha. Vai ficar mais de... Ahn... 20 minutos. Você parece que está fazendo você se bem confortável aqui, meu garoto. Eu estou só tentando se encaixar. Por lutar? Por fazer uma nução de você? Isso não é o jeito do Bulwark, garoto. Sim, você poderia me mentirar. O que? Eu disse que você poderia me mentirar. Esse lugar está cheio de bães e maniacs. Desculpe-se. Isso é apenas o espírito de escola. Desculpe-se. Desculpe-se. Por favor, na minha vida, nós não sentimos nada para castratar os jovens. Eu quero que você pareça esse desculpe-se, Hopkins. Eu quero que você se comportasse. Você pode aprender algo. Ok. Posso ir agora, senhor? Desculpe-se. 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 Desculpe-se, meu garoto. Isso é o que nós fazemos para ensinar os pés de professores aqui. Você melhor não... Vá! 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 Não vai deixar você alcançá-lo, tá? Porque tem algo para acontecer. Lá pra frente. Tô correndo no máximo aqui, velho. Sessenta quadros possível era para atar mais rápido. Vamos lá... Opa, base! O bom é que vamos pegar logo o nosso primeiro instrumento permanente. Chega aqui, né? O badag! Vamos lá. E pega. Vai que você usa um cheat que chega no cara e o jogo trava, tá entendendo? Não queria me golpear, mas você... Não. Não vou perder tempo, vamo lá. Já que eu vou abrir correndo, eu vou voltar, ó. Toma aí. Para os que não sabem, eu vou dar uma dica. O Jimmy aprende outras artes marciais. Será que eu estou precisando? Não, não estou precisando. E aqui sim, vamos precisar mudar logo a base, velho. É isso. Não vou estudar sua atitude, você foi meio mal ligado. E você quer me pegar pelas portas. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Vamos, vai. Vai querer correr. Nossa, velho. Bom, 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 bom. Vamos lá. Pegar aqui o tijolo. Pera aí, lembrei que eu botei para mirar aqui nesse botão e... Ah tá, vai ser complicado. Olha, olha o dano que o cara toma por causa disso aí. Vou pegar esse aqui. Nossa, velho. Pegar mais um lá. O que é isso? Não irei. Cadê? Uou! Três, velho. Três. Três. Você conseguiu. Você conseguiu um shilling. Perdi ali respeito, né? Você perde respeito dos caras. Dependendo da sua tarefa, você receberá pontos de respeito, positivos ou negativos, e aí por aí vai. Para ver seus pontos de respeito, além de cada facção, aqui é facção, velho. Mas é coerente. Bom, aqui você muda, né? Muda para o lado. Química, aula e tal. Tem a questão do respeito. Cadê aí? Que eu não estou vendo. Bom, beleza. Vamos nessa, lá para a frente, né? Para ver se refri. Porque eu quero salvar o jogo. Pera aí, quem é aquilo ali? Eu só vou coletar isso. Vamos lá. Cadê? O que tem aqui, pessoal? Mas tá trancado ainda. Não desbloqueamos. Vamos nessa. Olá, professor. Bom, galera, eu acredito que esse vídeo... Nossa, eu vou querer encerrar daqui, velho. Nossa, eu vi isso aqui, agora eu não vou encerrar daqui. Subi aqui. Cadê? Eu vim para a Suu no outro dia. Bom, galera. Esse foi o vídeo nostalgia de Bully. Um jogo leve, tá? Clássico. Muito amado. E polêmico. O que eu trouxe, eu acho que é 30 minutos, né? De gameplay praticamente, talvez. Não sei com os cortes. Mas, galera, valeu. Falou e até o próximo jogo, tá? Inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu já falei no vídeo. Vai ser Carvalheiro do Zodíaco. Uma versão dublada, se eu não me engano, é o último jogo lançado de Carvalheiro do Zodíaco. Sem seu CDZ online, tá? Que eu acho que fechou. Mas, galera. Não se esqueçam. Nossa, tá anoitecendo. Que negócio lindo, velho. Tá anoitecendo. Vamos lá. Confira os últimos vídeos, tal. Concluir o FIFA 17, tal. A passagem. Põe aí na box, tá? Ou no card, melhor dizendo. Os últimos vídeos. Deixa o like se você gostou. Comenta o que você achou. Se inscreve no canal. Mano, deixa eu dar uma... Eita, velho. Deixa eu dar uma badogada, velho. Show. Violência com arma. Galera, valeu. Deixa o like se você gostou. Comenta o que você achou. Se inscreve no canal. E tamo junto.